Música Calcular a seguinte integral de linha. xdx sobre gama mais y mais x dy mais z dz em que gama é a intersecção de z igual a x vezes y x2 mais y2 igual a 1 e o sentido é horário eu vou ler a frase como está no enunciado do exercício para vocês ouvirem bem e entenderem como que isso vem nos enunciados o que vocês encontrarão nos textos, nos livros então a curva é a intersecção dessas duas superfícies orientada de modo que sua projeção no plano xy seja percorrida no sentido horário esses dois últimos calculados de 0 a 2π e isso tudo dá 0 o seno dá 0 porque dá 0 mesmo e o cosseno à quarta em 2π e em 0 dá a mesma coisa porque é uma potência par cosseno em 2π dá 1 cosseno em 0 dá 1 dá menos 1 quarto menos menos 1 quarto que cancela tudo sobra só o menos π um exercício muito parecido só que vocês vão ver que nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho para entender a curva intersecção gama é a intersecção de x mais y igual a 2 e x2 mais y2 mais z2 igual a 2 x mais y orientada de modo que sua projeção no plano xz seja percorrida uma vez seja percorrida uma vez no horário eu quero que essa curva esteja no horário no plano xz x mais y igual a 2 é um plano x2 mais y2 mais z2 igual a 2x mais y vocês identificam o que seja? uma esfera centro 1 110 e raio raiz de 2 isso é verdade a gente passa o 2x e o 2y para o lado esquerdo e completa os quadrados chega nisso vou mas eu vou parametrizar sem saber disso vou mostrar para vocês como eu parametrizo isso sem ter sabido se essa superfície era uma esfera ou não olha o que que eu vou fazer e essa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver interpretar essa intersecção agora olha só a orientação dela está descrita em termos de que plano? xz então achar a intersecção é resolver o sistema achar a intersecção é ficar substituindo uma equação uma fórmula na outra só que onde que está a minha atenção? onde é que está o meu foco? para onde que eu quero olhar? eu quero olhar para o plano xz o que eu quero entender no fundo não é exatamente o que é a intersecção porque essa vai ser parametrizada de forma muito natural o que eu quero entender é isso que as contas que eu vou fazer em seguida mostrarão observem com atenção isso o que eu estou calculando tentando entender é a projeção da curva sobre o plano xz e por que que é essa que eu estou querendo olhar? por que que o meu foco está na projeção da curva no xz? porque a orientação da curva foi descrita no plano xz então eu olhando a projeção no plano xz eu vou entender a orientação e vou conseguir fazer a parametrização no sentido pedido está claro para todo mundo onde é que eu estou onde é que está o meu foco no plano xz? então é por isso porque eu estou com o foco no plano xz que eu vou fazer a seguinte coisa para fazer a intersecção x mais y é 2 vou colocar 2 aqui agora x mais y é 2 e eu estou com o foco no plano xz eu vou eliminar o y nessa segunda equação então eu vou escrever x2 mais 2 menos x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 2 que multiplica 2 vezes 2 observem eu substituí x mais y por 2 e eliminei o y nesta equação usei 2 vezes a primeira igualdade para eliminar o y porque isso é a equação de uma curva no plano xz e é essa que eu vou entender o que é se é circunferência, se é elipse parametrizar respeitando o sentido de percurso do enunciado todo mundo me acompanhou? x2 mais 4 menos 4x mais x2 mais z2 igual a 4 esse 4 cancelou 2x2 menos 4x mais z2 igual a 0 agora eu preciso completar os quadrados aquele 2 está atrapalhando um pouquinho não sei como é que vocês completariam o quadrado isso é um pouco individual cada um faz de um jeito eu vou pensar que eu estou pondo 2 em evidência imagina que você pôs 2 em evidência aqui fica x quadrado que fica menos 2x se eu puser 2 em evidência o que fica faltando para completar o quadrado? 1 mais 1 botar mais 1 aqui daí fica x2 menos 2x mais 1 mas lembra tem um 2 em evidência então na verdade eu tenho que pôr aqui mais 2 e se eu puser mais 2 aqui eu vou pôr mais 2 aqui aí eu ponho 2 em evidência fica x menos 2x mais 1 mais z2 igual a 2 aí fica 2 x menos 1 ao quadrado mais z2 igual a 2 agora eu estou começando a enxergar uma circunferência ou algo parecido aqui no plano xz para ficar bonitinho mesmo eu vou colocar o raiz de 2 dentro desse quadrado aqui colocar o 2 aqui dentro ele entra como raiz de 2 essa é uma equação geral para a curva no plano xz como eu disse cada um pensa de um jeito aqui na hora de manipular esses quadrados eu estou mostrando o jeito que eu penso pensa nesse termo todo como sendo uma outra variável pensa nisso como uma variável auxiliar u se você pensar que isso aqui é u isso aqui não é a equação u2 mais z2 igual a 2 nessa variável auxiliar u isso não é u2 mais z2 igual a 2 que é uma circunferência de centro na origem raio raiz de 2 para ser percorrida no sentido horário então no plano xz no horário uma circunferência de raio 2 seria u não é uma variável auxiliar mas seria u igual raiz de 2 seno teta e seria z igual a raiz de 2 cosseno teta porque daí a hora que você fizer u2 mais z2 dá 2 seno ao quadrado cosseno ao quadrado dá 1 raiz de 2 raiz de 2 certo? só que não quero u no lugar de u eu vou escrever aqui raiz de 2x menos raiz de 2 igual a raiz de 2 seno dividindo tudo por raiz de 2 eu acabei de parametrizar a curva x igual 1 mais seno teta você viu que todo mundo tem raiz de 2 divide por raiz de 2 corta o raiz de 2 fica x menos 1 igual a seno x igual a 1 mais seno y y é 2 menos x é 2 menos 1 mais seno y é 1 menos seno porque é 2 menos isso e z raiz de 2 cosseno teta de 0 a 2 pi oi dividindo tudo por 2 dá uma elipse poderia é o jeito de cada um você acha assim mais artificial? tá então temos aqui uma proposta diferente de encaminhamento a partir daqui divide tudo por 2 fica x menos 1 ao quadrado sobre 2 o 2 sumiu z ao quadrado sobre 2 igual a 1 isso é uma elipse de centro em 1, 0 com os coeficientes 1 aqui raiz de 2 aqui e aí parametriza como uma elipse acho mais fácil assim? perfeito pode claro pode fazer aí então o x é 1 mais seno por quê? porque o centro é 1 e porque o fator que está dividindo aqui tem que pegar a raiz quadrada disso é 1 o z é raiz de 2 cosseno porque o fator que está dividindo aqui é raiz de 2 em que está o quadrado isso aí então ficou raiz de 2 cosseno e o y entra como 1 menos seno por conta que o x mais y é igual a 2 perfeita a parametrização também ótimo importante é você ser capaz de manipular essa igualdade tendo o foco do que se queria obter esta é a curva bom a integral pedida agora é parecido com o exercício anterior agora não tem nenhuma novidade agora igualzinho o anterior é só fazer a leitura na curva então o que nós temos ydx 1 menos seno dx onde é que eu leio dx dx é a derivada do que tem aqui no x da curva quem que é a derivada de 1 mais seno cosseno então aqui eu ponho o cosseno oi é uma boa pergunta pergunta é sentido horário no plano x z qual é essa é uma boa pergunta qual é o sentido horário no plano x z bom eu mantive a interpretação de que o z é a variável faz o papel do y e o x continua fazendo o papel de x então é do x para o y o sentido anti horário então eu trataria o z exatamente como eu trato o y no plano cartesiano e o x do mesmo jeito que eu trato o x por isso que eu fui colocar no x seno certo então pra mim o horário é do z para o x e o anti horário do x para o z mas isso poderia ser questionado claro isso não é tão óbvio o que a gente sabe mesmo é o horário no x y no plano usual da trigonometria percebe que essa é uma parte digamos assim quase que uma convencional do enunciado uma parte que é uma convenção tradicional a convenção usual é que o x continua sendo x que no plano x y e no plano x z o horário o anti horário sai do x e vai pra outra mas isso poderia ser discutido uma convenção contrária não tem dúvida nenhuma bom z dy raiz de 2 cosseno teta e aqui o dy é a derivada do 1 menos seno é menos cosseno e o último termo é x d z 1 mais seno d z raiz de 2 seno raiz de 2 é menos raiz de 2 seno derivada do cosseno é menos menos raiz de 2 seno bom e isso integrado d teta várias das integrais vão dar zero e algumas vão dar não zero integral de cosseno dá zero integral de seno cosseno dá zero aí aqui tem uma integral que é integral de zero a 2 pi de menos raiz de 2 cosseno ao quadrado de teta aí aqui eu tenho uma integral de seno vezes 1 que é integral de seno de 0 a 2 pi que dá zero e um outro termo que é menos raiz de 2 seno ao quadrado de teta tudo isso integrado de teta dá pra colocar o menos raiz de 2 em evidência da cosseno ao quadrado seno ao quadrado que dá 1 então isso aqui dá menos raiz de 2 vezes 2 pi oi menos raiz de 2 seno teta você está dizendo que faltou na fórmula ou da primeira pra segunda linha é porque essa integral dá zero né menos raiz de 2 seno teta a integral de 0 a 2 pi é integral de seno que dá zero por isso que eu não pus as integrais que davam zero eu já omiti obrigado oi sim veja ninguém está dizendo que a curva está no plano xz o enunciado fala a curva é percorrida de modo que sua projeção no plano xz seja percorrida no sentido horário no plano xz tá certo? oi sim mas as vezes é mais difícil você enxergar o que está acontecendo não é?